Oi gente, eu sou Paulo Rodrigues chegando com mais uma questão do INC 2022.1, dessa vez a questão 2, que é uma questão que fala de teorema chinês dos restos. Gente, teorema chinês dos restos já caiu várias vezes no INC, é um assunto que eu posso falar tradicional, um assunto que cai muito, mas pegou um pouco de surpresa o item A dessa questão, que era meio que uma justificativa por que o algoritmo tradicional teorema chinês dos restos funciona, chegou muita gente surpresa o item A, o item B não, já era um item esperado. Vamos lá, eu vou colocar aqui na tela o enunciado primeiro, e aqui o enunciado, item A, ele dá o algoritmo, o algoritmo que muita gente já sabe, que já viu, o algoritmo, mas ele quer que você justifique por que que o resultado do algoritmo dá uma solução para o sistema. E o item B, o que é tradicional, o teorema chinês dos restos, ele pede a solução geral do sistema numérico aí. Então veja gente, o item A parece difícil ter uma anotação né, pode ser somatório, I, BI e tal, mas ele é super simples, ele é o algoritmo que é tradicionalmente usado. Como é que é isso? Deixa eu ver. E o item B, beleza, aquilo que você está acostumado. Então gente, quando a gente pega um problema que não sabe, tem A e B e ele dá assim, talvez, fazer um exemplo numérico para procurar entender, era o melhor caminho. Se você não sabia a justificativa, não entendi do problema de internet cheio dos restos porque funcionava, era uma boa ideia fazer talvez o item B primeiro usando as ideias do item A. Aí ficaria mais fácil de entender, ficaria bem mais tranquilo. Ok? Mas vamos lá. Eu vou colocar o enunciado aqui, eu coloquei um resumo do enunciado na tela. Vamos ver o que realmente importa e o que a gente tem disponível aqui. Então, o sistema que a gente resolver é x congruente a I módulo MI, ou seja, para I variando de 1 a 3. Ele define emisão produtos dos MIs pequenos, M1, M2, M3. Ele define esse M1 grande, M2 grande, M3 grande, de modo que M1, M1zinho, Mzãozinho, dá o Mzão. Ou seja, na verdade, ele tem que o M1 vai ser M2, M3, né? E ele define o BI, muita coisa, né? Para que se a gente tivesse conhecimento do teorema parecia muita coisa. O BI define como MI vezes BI, que é congruente a 1, MI vezes BI é congruente a 1 módulo MI. Ele fala que existe porque o MI vai ser primo, o MI grande é primo como MI pequeno. Esse número aqui que a gente chama de inverso, né? BI é o inverso multiplicativo aqui módulo MI. Ele existe porque MI é primo com I pequeno. E a solução que ele dá é somatório de AI, BI e MI, variando de 1 a 3. Vamos tentar escrever, gente, isso. Entender? Olha aí como a questão parecia difícil, mas era simples. Isso aqui é A1, B1, M1, mais A2, B2, M2, mais A3, B3, M3. Eu vou analisar isso aqui só módulo M1. Módulo M1, para ver o que vai acontecer. Veja, da definição dos M ali, do M grande, eu sei que... Vou notar aqui... Eu sei que M1... Estou pedindo aqui, ó. M2, M3. M2 grande é M1, M3. M3 grande é M1, M2 pequeno. Ok? Então, veja, se eu for analisar esse aqui módulo M1 pequeno, esse M2, ó, é múltiplo de M1. Olha aqui para ele, ele é um M1, M3. Ele é multi-M1zinho. O M3 também, ele é múltiplo de M1. O módulo M3, esse aqui vai ser zero. Então, vou escrever assim, esse vai ser congruente a... A1, B1, M1 grande, mais zero, mais zero. Por que que ele é zero? Porque o M2 é múltiplo de M1. Então, múltiplo é zero. O módulo M1zinho. Ok? E aí, como é que eu vejo? Eu termino. Ora, observa que B1, M1... Aqui, ó. B1, M1... Pela definição do B1, ele foi escolhido de modo que B1 vezes M1 seja congruente a 1 módulo M1. Então, eu posso trocar esse B1, M1 por 1. Esse aqui vai ser congruente a... A1... Vezes 1. Mais zero, mais zero, não vai dar nada. Ou seja, vai ser congruente a 1 módulo M1. Então, está provado que ele satisfaz a primeira das equações aqui, ó. Primeira. Esse número aí é congruente a 1 módulo M1. Agora... É... Como é que eu provaria as outras? Modo análogo sempre vai ficar... Dois zeros. Por exemplo, quando eu pegar o módulo M2... Primeiro... Primeira parcela e a terceira vão ser congruente a zeros. E B2, M2 é congruente a 1. Então, vai dar congruente a 2. É bem tranquilo aqui... A... A minha... Solução do item A, né? Podia até colocar assim. Analogamente... Se quisesse escrever... Sem problema nenhum. Então, o item A era exatamente isso. Ok? O item A era exatamente essa questão aí. Vou fazer uma continha... Verificar... O que exatamente estava acontecendo aí. Estava congruente a 1. Então, o teste estava com A2, mesma coisa. A3, a mesma coisa. Então, esse somatório satisfaz as três congruências. Então, esse número é a solução do sistema. Ok? Assim que a gente testa a solução de equação, por exemplo... Ele fica satisfaz as condições da equação. Aqui, era a mesma coisa. A letra B... Como é que ficaria a letra B? A letra B... É... O sistema era... Deixa eu pegar aqui o enunciado. 2, 3 e 6, 3, 5 e 7. Era assim. X congruente a... 2 módulo... 3. X congruente a 3 módulo 5. X congruente a... 6 módulo 7. Professor, o senhor podia fazer só da maneira do algoritmo? Não. Tem outra maneira de fazer. É... Daria certo também. Mas vamos fazer usando o algoritmo. Já que ele deu o algoritmo na letra A, como é que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui primeiro os AIs. Depois eu vou colocar os MIs. Mais pequenos. Depois eu vou colocar... MI grande. Depois eu vou colocar o BI. Que é o inverso. MI módulo MZ pequeno. Depois eu vou colocar o produto. Como ele fala que vai definir o somatório. Que é AI... BI... MI grande. Ok? Então ficaria assim ó. Taís aqui é 2... 3 e 6. MI 3, 5, 7. O MI grande é o produto dos outros dois. Aqui ficaria 5 vezes 7, 35. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 5, 15. Agora vem... Podia ser mais complicado. Mas que na verdade nesse exemplo era bem simples. O BI... Ele é... O inverso do MI módulo... MI grande. Inverso desse aqui ó. Inverso 35 módulo 3. Então... Por exemplo. Se eu fosse fazer a conta na hora da prova. É... Como eu ensinei nas minhas aulas. A maioria das vezes que cai no ENC. Dá pra fazer só testando. Mas aqui era mais simples ainda. Se eu fosse achar um número BI. Tal que 35 BI... Vou anotar aqui. Claro. 35 BI... É congruente a 1. Módulo... MI... No caso ali é 3. Se eu fosse achar... Esse número aí. Ok? Ora... Só que módulo 3... 35 que é menos 1. Podia botar 2 né. Mas menos 1 fica melhor. Menos 1... B1... Congruente a 1. Módulo... 3. Menos 1... Então... B1 é congruente a... Multiplica por menos 1. É menos 1. Módulo 3. Então... Posso dizer que o BI é menos 1? Posso. Posso colocar 2? Posso. B1... Menos 1 é coisa que 2. Módulo 3. Ok? Então... Aqui... O... B1... 2... 35 vezes 2... 70. É congruente a 1. Módulo 3. Os demais eram até mais fáceis. Por quê? É... 21 é congruente a quanto? Módulo 5. Esse ponto a conta ficou bem fácil. 21 é congruente a 1. Módulo 5. O inverso do 1... É ele mesmo. Módulo qualquer número. Tranquilo. Tá? O inverso do 1... É ele mesmo. Vou apagar essa conta aqui. Não vai precisar de conta... Para... Sacar. Ó... 21 é congruente a 1. Módulo 5. O inverso dele é 1. 21 vezes 1. Está congruente a 1. Módulo 5. A mesma coisa. O 15 é congruente a 1. Módulo 7. O inverso do 1. É 1. Tranquilo. Agora eu boto o produto. Aí... BI... MI. Então pula só essa coluna. Pula a coluna. 2 vezes 35 vezes 2. Dá 140. 3 vezes 21 vezes 1. Dá 63. 6 vezes 15 vezes 1. Dá 90. Ele manda pegar o somatório. Daria 140 mais 63. 203 mais 90. 293. Mas lembra que a solução do sistema é sempre módulo quanto? Módulo produto. 3 vezes 5 vezes 7. Então... 293 módulo... 3 vezes 5. 15 vezes 7. 105. Ok? Professor, se eu deixasse assim... 293 módulo 105 estava certo? Certíssimo. Ah, professor. Não é obrigado a reduzir? Está no mesmo se eu reduzir aqui. Então... Só que a gente costuma reduzir, né? 293 módulo 105 é quanto? 210. Módulo 105 ficou 83. Módulo 105. Então, a solução do sistema, eu posso dizer que é x congruente a 83 módulo 105. Ou, se eu quiser colocar de forma... A partir de um parâmetro, eu posso dizer que x é o número da forma 105t mais 83. 105t mais 83, onde esse t é 1, 0. Ok? Então, está aqui a solução do sistema. Professor, se eu resolvesse de outra maneira? Eles vão aceitar? Eles vão aceitar? Aceitam, porque não estava dizendo nada da... Como fazer, apesar da indicação da letra A. Daria para fazer. Por exemplo, uma maneira de fazer mais... Sem usar o teorema do resto direto, é reduzir a duas equações. É... A partir da primeira e da terceira, podia dizer que x mais 1 é múltiplo de 3. Se eu somasse 1 na primeira, x mais 1 é múltiplo de 7. Então, x mais 1 era múltiplo de 21. Então, se eu reduzir a primeira e a terceira, é uma equação só. Aí, resolvia. X congruente a 3 módulo 5. Podia usar só com duas. Podia usar a equação de alfantina linear para fazer tranquilamente. Mas, em qualquer caso, vai dar sempre a mesma resposta ao equivalente dos 193, 83 módulo 105. Valeu, gente? Então, esse aí é o teorema x do resto. A questão eu achei bacana, porque mostrava... Cobrava do aluno por que você está usando esse algoritmo. Você repete tanto esse algoritmo, mas você tem que saber por que ele serve. Minimamente, né? E não era difícil verificar que o número satisfaz. E onde surgiu esse algoritmo, pode ser mais difícil. Mas, saber que ele funciona é mais fácil. Ok? Então, é isso. Lembrando aqui, nós temos os cursos para o ProfiMath. Curso para entrar no ProfiMath. Curso para acompanhar você no ProfiMath. Com disciplinas básicas. Que é o curso matemática para o ProfiMath. Temos o curso específico para o ENC. Está disponível aí. Tá? Um único curso aí com simulados. Simulados que ajudam bastante a você controlar o tempo. Prova. Simular um pouquinho a pressão do que fazer uma prova como essa do ENC. Ok? Valeu, gente. Então, é cadernosdematematica.com.br. Um grande abraço. Até o próximo. Tchau.